Música Beleza? Mais um por trás das câmeras aqui do Brinquedos na Real Mostrando uma fotinho com meu arcanjo e com minha psiloc Bem básico, né? Umas pedrinhas aqui e tal Botei um fundo lá Uma cartolina presa no papelão Na minha base ali Uma luz iluminando a cartolina para fazer um efeito degradê Eu coloco o que? Eu coloco ela sempre um pouquinho mais alto Para não ficar aparecendo luz lá atrás no fundo, né? Às vezes esse próprio chão bloqueia a luz que está indo por trás dos bonecos Para não ficar muito forte, tá? A base aqui então É a base que eu comprei com meu amigo com o Pedro Ficou muito bem Só encaixei ali no arcanjo Posicionei aqui, ó Botei uma pedrinha na frente para tampar ela Posicionei bem a psiloc Sumiu, não precisei usar nada para apagar ela Coloquei uma lampadazinha com uma luz laranja vindo da frente Uma branca rebatendo ali E uma foto bem simples na realidade Não deu muito trabalho de montar ela não Foi bem legal E eu curti muito essas figuras Tanto do arcanjo quanto da psiloc São umas figuras muito bonitas mesmo Beleza? A psiloc veio do meu amigo Tum E são figuras maneiríssimas Beleza, galera? Espero que tenham gostado de mais das dicas aqui E até o nosso próximo vídeo Um abração, valeu, tchau, tchau! E aí